Que cheiro maravilhoso! A disputa tá lançada, o seu é maior ou o meu menor? E o caroço? Abre aí! Gere papo! Não, não, é pequi, olha aqui, olha o cheiro, peraí, deixa eu colocar grandão aqui, peraí, aqui, qual que é o maior, hein? Então vamos lá, agora, olha só, gente, olha só o tamanho desse caroço, vermelhinho, garante a refeição, não minha, porque no mínimo, pra mim, os 18 no prato, viu, gente? Olha, a Seasa tá realizando a segunda edição da Festa do Piqui, o fruto faz parte dos pratos típicos de Goiás, confira os detalhes nessa reportagem de Elias Júnior. Tô chegando aqui na Seasa e vou mostrar pra você tudo que rola na Festa do Piqui, nós somos recepcionados pelo carrinho aqui, ó, com o Piqui, tem cada coisa interessante, vambora! Já na entrada, um amante do Piqui, você come Piqui de todo jeito. Come o Piqui com arroz, Piqui com frango, piqui ao molho, todo tipo é como o Piqui, nem em casa não falta Piqui. Hum, que cheiro, gente, farinha de Piqui! Não, e o povo gosta, olha o cheiro desse trem, vocês podiam conseguir sentir o cheiro disso aqui, gente, é bom demais. Além de cheiro, é gostoso? É gostoso. Ó, tô vendo aqui, tem até óleo de Piqui. Óleo de Piqui, molho de Piqui, creme de Piqui, Piqui na polpa, Piqui no caroço ali embaixo, Piqui de todo jeito. Você tá pensando que Piqui é só pra comer? Piqui é pra beber também! Leda, tem licor em Piqui? Tem licor e cachaça de Piqui, aí eles colocam o Piqui na cachaça, em conserva, e aí a pessoa toma. Os números impressionam, o goiano gosta mesmo de Piqui. A CEASA de Goiás é líder nacional em comercialização do fruto. O ano passado nós fechamos, em termos de números, foi começar a usar cerca de 7 mil toneladas de Piqui. Girou em torno de 10 milhões de reais. Este ano, já em números de toneladas também, já estamos chegando a 5 mil toneladas. E o ano não fechou ainda. Festa maravilhosa, nós já estamos na segunda edição da festa. Muito Piqui, quando mais Piqui é melhor. Além do comércio, a festa do Piqui tem a boa música sertaneja. Tem até Piqui sem espinho. A Emater Goiás lançou recentemente seis novas variedades do Piqui, que traz como uma característica principal a ausência do espinho, que tanto incomoda. Principalmente o turista, que quer ter uma experiência com algum produto gastronômico do estado de Goiás, às vezes tem uma experiência ruim com o espinho. Isso aqui não é manga, tá? Isso aqui é o quê? Esse é o Piqui do Xigu. Piqui gigante. Qual que é o peso? 1,6 kg. Vamos ver se é Piqui mesmo? Esse é o top. Então vamos abrir, vamos abrir. Vamos ver se é Piqui mesmo. Está grande demais, ó. Ó, 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 ó. O que é isso? Olha o tamanho. Esse é o graúdo. Ó a massa dele. Olha a diferença pra vocês verem. Faz bife, ó. Vamos fazer o bife, ó. Faz o bife. Faz o bife e faz o frango. Olha que beleza. Doce que nem mel. Realmente é a coisa, o Piqui espetacular, o tamanho do Piqui aqui, ó. Quem está conferindo também a festa é o deputado Coronel Adailton, é presidente da Comissão de Turismo da Lego. É importante pro turismo de Goiás o Piqui, né? Muito importante. Cultura, turismo, gastronomia, tudo muito importante para o nosso estado, alavancar o nosso estado. Olha essa versão exclusiva pro Jornal do Meio Dia. Orquestra dos Violeiros do Estado de Goiás. Escuta só, ó, quer ver? Nasci em Goiás, lá em Jataí, no meu grande estado eu fumo e piqui. Com meus companheiros eu estou aqui, pra cantar com classe tudo que aprendi. Você tá achando que eu vou embora sem levar piqui? Mas é claro que eu vou levar piqui. Vambora, tchau, gente. Vambora, tchau, gente.